E aí galera, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Icarus. No vídeo de ontem que eu soltei pra vocês sobre o lançamento do Icarus, agora no dia 15, foi uma enxurrada de comentários e a maioria dos comentários foi tipo assim... Remade? Tô fora, falido, cheio de bots, hacks. Vamos conversar com vocês sobre o futuro de Icarus, né, um pouquinho sobre o Remade e eu quero saber a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante pra mim, então bota nos comentários. E é claro rapaziada, tô fazendo live todos os dias, então me segue lá na roxinha, o link tá no comentário fixado. Me segue lá agora, dá essa moral aí pro Diego lá se você gosta do meu trabalho e não quer perder as lives que eu estou fazendo todos os dias, beleza? Então rapaziada, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo que eu quero conversar com vocês, algo que eu acho que é do interesse de vocês. Coinex. Simplificando sua negociação de cripto. Rapaziada, ontem eu fiz um vídeo lendo essa notícia aqui do fórum, tá, do Icarus, beleza? Aonde eles anunciam o Play to Own, né, eles estão falando do lançamento de airdrops que vai estar chegando, o lançamento do jogo que vai ser no dia 15 de junho. E todas essas informações aqui rapaziada. Só que mano, a galera já está criticando. Olha só, eu tenho aqui alguns comentários que eu não selecionei, são os comentários aqui que eu ainda não respondi. E tá aqui rapaziada, o Emaid, tô fora, falou Emaid? Sobe e vem na mente uma palavra, bot. Isso porque rapaziada, a gente sabe que diversos e diversos jogos da Emaid tem flopado, falido, né? Os jogos estão aí, cara, cada vez piores. Tem jogos que lançam e no dia do lançamento do jogo já tá lotado de bot. Isso porque eles estão trazendo jogos antigos, jogos que já estão aí saturados dentro do mercado. E eles adicionam a blockchain, tá ligado? E falam, ah, agora o lançamento. Não, é o mais do mesmo, né, que a gente já conhece. Ah, mas a Emaid não tem culpa. Cara, a Emaid tem culpa sim, a rede dela, tá? A Emaid está aceitando que esses jogos, né, de má qualidade entrem dentro da sua rede, tá? E façam comércios e transações dentro da sua rede porque ela quer quantidade e não qualidade. Então, realmente, rapaziada, o que a gente pode ver é que o problema é da Emaid sim, tá? Se ela estivesse selecionando os jogos que entram dentro da sua empresa, né, não teriam tantos fracassos. Mas também o jogo da própria empresa já é o maior exemplo, que é o Mifor, que é um jogo que eu amo, mas que a empresa simplesmente parece que abandonou. E quando lançam conteúdo, lançam conteúdo pra quem já é cash ou pra quem gasta dinheiro no jogo, né? Não lançam um pacote de skins ali pra galera, pra incentivar a galera, um evento. Diferentemente do Ni No Kuni. Ni No Kuni agora, com duas semanas, lançou novas skins, lançou uma pancada de coisa pra você poder conseguir. Bom, ó, você vindo aqui no Ni No Kuni, dentro da loja do Ni No Kuni, tá? Que o Ni No Kuni também é um jogo pay to win, tá? Não vamos falar que não é. Mas tá aqui, ó, R$139, tá? Você vai ganhar 10 tirozinhos aqui de estilo, né? Pra você tentar ganhar um traje. Ganha duas poçõezinhas de cor, chapéu e a arma, a roupa, né? O estilozinho, uma skinzinha. Beleza. Tá, cara, nem isso tem no Mifor, tá? Eles lançaram skin como NFT. Skin que custa R$1.000, R$2.000, até mais, tá? Pra você tá comprando. Que é, pra você conseguir essa skin, você tem que ter um personagem lá no Mirage. Então, rapaziada, olha só. Outro jogo, os bots e hacks vão falir. Mas, é... Mais um que vai ficar um tempinho e vai sumir até o Emix parar de fazer a mesma receita de bolo. Está chato. Já só que essa mineração é mais difícil, já que o jogo é manual. Vamos ver como será. Os bots, eles sempre dão um jeito em NFT. Mas esse eu estou curioso. Porque esse jogo aqui é um jogo de PC, é um jogo todo manual. Mas a questão, rapaziada, é o seguinte, né? O maior erro, tá? Que essa empresa cometeu. Se você dando uma olhada aqui no fórum, inclusive no vídeo que eu falei de ontem. Eu expliquei todos os detalhes pra vocês. É que eles vão lançar, né? O Play to Own num jogo que já existe, tá? É um jogo onde tem personagens fulls que já jogam lá há muito tempo. Então, como a empresa pretende atrair novos jogadores pra jogar um jogo que você precisa ter um certo level pra minerar, tá? Pra você minerar o token, você tem que chegar ali, dando um exemplo, level 60, tá? Então, quando você chegar no level 60, mano, que você for minerar, já era, mano, tá ligado? Porque, tipo, você nunca vai alcançar quem já está no topo, tá ligado? Você nunca vai ter a chance de tentar um pouco ainda competir, tentar se dedicar, por mais que a gente não seja caixado, tentar se dedicar e conseguir alcançar, galera. Porque o galera já está lá há anos jogando. O jogo já está top ranking, todas as armaduras craftadas, montaria, tudo ali. E vai ser o quê? Porque a montaria vai virar NFT, tá? Os set vão virar NFT, tipo, já é uma desvantagem completa pra quem vai começar agora, tá? Realmente, esse negócio deles não criarem um novo servidor, né? Um novo início pro Playteor é ridícula, tá? Aí, algumas pessoas até comentaram, ah, mas eles poderiam dar level igual o A3 fez, né? Deu certo no A3 isso. Galera, ninguém quer jogar um jogo também que seja chato, tá? A galera quer ter o prazer de jogar, de evoluir, tá? De crescer dentro do jogo e também de ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Imagina, tu entra lá, os caras já são full, ele vai e vai te dar level, vai te dar level ao máximo. Pô, aí você vai ter que craftar as armaduras pra... Acabou, não tem, sabe? Não tem aquela parada do jogo. Porque a gente tá vendo aí, a prova viva é o Ni no Kuni. O Ni no Kuni, mano, é um jogo tão bom, tão atrativo, que atualmente, não só uma, duas. A grande massa tá jogando porque o jogo é divertido, o jogo é legal, o jogo é bonitinho, tem skin, tem pet pra caramba, tem isso, tem aquilo. E a galera tá jogando pra se divertir, tá? Eu quero ganhar dinheiro? Claro que eu quero ganhar dinheiro, irmão. Mas, pô, é um conjunto. Se eu quisesse só ganhar dinheiro e investir na Bolsa de Valores, investir em criptomoedas, tá? Se eu tô escolhendo o jogo NFT como um investimento, é porque eu quero jogar e também é ganhar dinheiro ao mesmo tempo, tá? E, cara, esse sentido aqui que eles fizeram de lançar o Play to Earn num server que já existe é bem complicado, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? O E-Made tá fora? Vai dar uma chance? Não vai? Tá? Eu não tô dando food, não, né? É, agora ele tá fazendo food de Icarus. Não, mano. Tô dando a minha opinião, tá? Porque tudo que a empresa faz de errado, se você aceitar de boca fechada, mano, é nunca, nunca, eles nunca vão melhorar, tá? Se você sempre ficar calado, eles nunca vão melhorar. Então a gente tem que falar, tá ruim, tá uma merda, tá uma merda. Isso aqui não tá certo, eles tinham que lançar novos servidores. Vai entrar no jogo? Cara, eu vou ver, mano. Eu vou ver se merece perder um pouco de tempo, porque eu acho que não vai dar certo. Sinceramente pra vocês, eu acho que não vai dar certo. Tá? Porque você começar um jogo onde já existem milhares de players muito fortes, né, pra ir em busca de token, onde quando você chega lá, os caras já estão cansados de farmar esse token, eu não vejo sentido nisso, tá? Eu não vejo como isso pode dar certo. Mas vamos esperar pra ver, eu quero saber a opinião de vocês, se vocês ainda acreditam no E-Made, se vocês não acreditam no E-Made, o que vocês acham do futuro de Icarus? Beleza? Então, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, é nóis e fui!